Não bota pra descer agora Olha o chefe, você tem, você tem, você tem, você tem, né Meu machinão, vamos lá pra segurar tudo em meu coração Meu machinão, deixei tudo me arrumar a parede da tensão Deixei meu cachorro de nome dorado É vida ligada que eu sempre amei Deixei meu cachorro de nome dorado Minha tela, meu lado, meu lado, viver Eu acho que não Não dá pra segurar a dor do meu coração Eu acho que não Deixei tudo me arrumar a parede da tensão Só na minha nervosa e minha terra rirá Só na minha vida, minha terra rirá Pois não, que dá pra dizer Eu acho que não Não dá pra segurar a dor do meu coração Eu acho que não Deixei tudo me arrumar a parede da tensão Eu acho que não Só que não Deixei tudo me arrumar a parede da tensão Eu acho que não Não dá pra segurar a dor do meu coração Eu acho que não Deixei tudo me arrumar a parede da tensão Deixei tudo me arrumar a parede da tensão Eu acho que não Deixei tudo me arrumar a parede da tensão Não dá pra segurar a dor do meu coração Eu acho que não Deixei tudo me arrumar a parede da tensão Eita gente, a senhora daqui a pouco vai ter um freio Pode ter que ficar na palestra Eu acho que eu falei O que é que rather do seu concurso